Eu sempre queria dar uma vida melhor aos meus pais, tirar-lhes desse moquevo e dar a eles a vida de rei. Então decidi partir para outra província estudar, Caimbamo, um município de Benguela, onde não há luz e nem condições para uma juventude se desenvolver. Música Nossa, eu estava esquecida desse modo, né? Não mais. Vai estar me estranhando. Achei mesmo que eu vou ficar, você vai e eu vou ficar. Então sou a velha de casa, claro que não. Quem cuidava de mim, ficará lá. Conheci a Tereza e a Zé e comecei a viver com elas. O pouco que conseguíamos, nos sustentávamos. Elas eram miúdas e grandes. Queriam experimentar tudo. Eu era a mais reservada. Elas sentiam-se livres. Boa tarde, moça. Boa tarde. Para ninguém. Eu sou nova nesse bairro e estou à procura de casa para viver. E este está para estudar? Sim. A nossa casa era muito visitada por homens. Eu já tinha. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha, eu sou quem está, mesmo. Meu bem. Obrigada. MAMOITES DA ZONA 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 Via que os professores eram muito carinhosos, nos acompanhavam em casa, mas afinal de contas tinham outras intenções. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Como é que estamos? Tudo bem? Nunca mais, professor. Já estou aqui. Vim trazer a vossa princesa. Professor, queria falar contigo. Se eu tomar uma disciplina, agradeceria se o professor me ajudasse. Está bem. Aproveita quando ela for para lá, para minha casa, e vamos já juntos para nós resolver esse caso. Está bem. Fiquem bem. Está bem. Pelos vistos, o professor gostou muito desse tipo. Eu já tenho namorado. Falando em Belo, eu nem sabia que ele trabalhava tão distante. Trabalhava se não em Malanço. Cozinhamos o que? Cozinhamos o arroz. Arroz com o que? Queria que nós cozinhamos o arroz com o que? Quando menos esperava, fiquei grávida e ele rejeitou o filho. Segundo ele, estava ali a empurrar o filho. E essa criança poderia ser do professor. Já não sei o que fazer. Se me envolvi com o professor, também somente eu e Deus sabemos. Porque mesmo que eu falar que não, o olhar das minhas amigas dá a entender que estou a mentir. É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem? É tudo bem. Até mesmo. Exatamente. Era oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Almoçaram tudo isso? Agora, porque tem problema? Oi, como estáis? Hipócrita, homens. Agora, nos tratam como se fôssemos umas cadelas. Vem você? Não, por isso não dá. É assim. O que é que eu faço com isso? Estou grátis. Estás a brincar com isso, não? Já falaste a mesma coisa, professor? O que, professor? O vosso erro é pensar em que todos os homens são otários, não é? Eu não sou assim. Apesar de eu estar distante daqui, eu conheço toda a tua história de tintim para tintim com pontos e vírgulas. Está vendo? Você e esse teu texto vão lá deixar. É engraçado. Consegui aguentar o primeiro ano. A criança nasceu e, por azar, as minhas amigas dizem que será parecido com o professor. Fala, homen. Acham que vocês ouviram? Acham que temos uma solução. Vamos ter que tirar essa gravidez e quanto final. Mas o que é que eu quero te fazer mais para estragar a minha vida e quiser ligar? Me disseram para me deixar o meu namorado e ficar com o velho. Fiquei com o velho. Fiquei com o professor. Agora estou grávida. Vocês querem que eu tire a gravidez? Ah, esqueci de falar algo. A Tereza já tinha uma filha. A Zé também nas drenas se engravidou. Hoje, já nenhum homem nos procura mais. Só me arrependo por ter deixado alguém que me dava tanto valor por seguir o conselho das minhas amigas. A Tereza já tinha uma filha.